A Diocese de Palmares está em festa, pois hoje está comemorando os 20 anos da Romaria Diocesana do Sagrado Coração. Em anos anteriores, milhares de pessoas de todas as paróquias da Diocese participaram da Romaria com suas caravanas e animando a festa. Mas hoje, por conta das restrições, este número foi reduzido e a Romaria teve que se adaptar à realidade atual. Mas o brilho da Romaria não mudou. Mesmo com a ausência física do saudoso Dom Henrique Soares, que partiu para a casa do pai vítima do Covid-19, Dom Henrique foi lembrado por várias vezes na fala do administrador diocesano, Padre Norberto. Estamos muito contentes com a presença do nosso bispo emérito, Dom Genival. Foi dele a iniciativa da Romaria do Sagrado Coração de Jesus. Mesmo que no tempo de Dom Acácio já houve uma ou outra vez uma coisa muito simples, não tão grande. E Dom Genival retomou isso e estendeu a todo dia Céssio. E assim, estou contente de que isso agora se repete 20 vezes. Com um sentimento de alegria, também um sentimento de tristeza, que vivo esta Romaria. A alegria por ser a 20ª Romaria, a Romaria diocesana do Sagrado Coração de Jesus, o patrono da Diocese de Palmares. A tristeza porque, já no ano passado, Dom Henrique Soares e o clero me convidaram para que eu participasse desta Romaria. E o fato de não tê-lo conosco fisicamente, obviamente, nos entristece. Como este ano tudo está diferente, uma porção do povo de Deus se concentrou em frente à Catedral Diocesana de Palmares. Após a bênção inicial, houve uma carreata que percorreu as principais ruas de Palmares e foi até o Santuário, onde aconteceu uma celebração que foi presidida por Dom Genival Saraiva de França, bispo emérito da Diocese de Palmares. Dom Genival lembrou que foi o próprio Dom Henrique quem o convidou para este ano celebrar os 20 anos da Romaria diocesana do Sagrado Coração. Da Diocese de Palmares, Wagner Santana, para a Rede Vida de Televisão. Da Diocese de Palmares